Você tem que se agitar, não se deixe esfriar Deixe tudo pra depois, pense somente em nós dois É bom para o moral Não diga nada pra ninguém, mas é nesse vai e vem Que a gente sabe como faz e sempre tá querendo mais É bom para o moral 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 É bom, bom É bom, bom É bom, bom É bom, bom Singa! Olá meus amores, sejam todos muito bem-vindos Está no ar mais um Rodrigo Show Nesse 11 de dezembro de 2023 Hoje é dia do engenheiro Você que é engenheiro, parabéns pelo seu dia Engenheiro que são os responsáveis pelas construções e planejamento das grandes obras Desde uma casa, a um prédio, até um estádio de futebol Tudo que você vai construir, você precisa de um engenheiro antes Então vamos respeitar essa profissão porque hoje é o dia deles Tudo que você vê construído por aí, tem um engenheiro por trás O engenheiro não é bem aquele que põe a mão na massa Não é o pedreiro É o que cria, é o que inventa, é o que planeja É o que deixa dinâmico os espaços e aproveita Sabe, por exemplo, você comprou um lote Vai, comprei um espaço Agora eu quero construir, o que eu vou construir ali? Como é que vai caber ali? O que tem que fazer ali? Eu não sei, você sabe? Por isso que a gente precisa de um engenheiro, não é verdade? Então hoje é dia do engenheiro Bom, olha, 2024, ano que vem, vai completar 20 anos de um DVD Que vamos falar hoje no quadro Ler, Ver e Ouvir Sim, há 20 anos atrás, Joelma e Chimbinha, ainda Banda Acalipso Gravava no Sambódromo de Manaus Aquele que seria um dos DVDs mais icônicos da carreira deles Pois é, e a audaciosa da Joelma volta lá quase 20 anos depois Com o mesmo figurino, no mesmo repertório No mesmo sambódromo, no mesmo canal, no mesmo horário E gravou de novo um DVD, gente Então vamos falar desse DVD há 20 anos atrás Banda Acalipso de Joelma e Chimbinha E vamos falar também desse DVD que ela refez lá Nos mesmos moldes, nos mesmos formatos Vamos fazer algumas comparações Vamos falar, vamos contar algumas curiosidades Que aconteceram lá 20 anos atrás, em 2004 Quando gravaram aquele DVD Foi através desse DVD que a gente conheceu, né? Principalmente a gente aqui do Sul Que a gente conheceu a Banda Acalipso Eu até então nem sabia, não conhecia Foi ali em 2004 Que eu fiquei conhecendo a Banda Acalipso Através do DVD Calipso na Amazônia Tanto que eu te imaginei Te dei meu coração Bota a capa dele aqui Eu adoro essa coreografia, gente Eu amo Estão ansiosos pro programa de hoje? Eu também Então roda a nossa vinheta Porque o Rodrigo Show tá no ar Próxima estação Next Station Anhangabaú Então roda a nossa vinheta É isso aí Vamos ao que interessa Olha, gente Eu gosto muito desse DVD É o meu preferido Eu não nego Não escondo E aí quando me pediram pra fazer O ler, ver e ouvir sobre Joelma Eu quis escolher realmente Algo que eu pudesse falar Com bastante propriedade E com bastante carinho Que é o DVD Calipso na Amazônia Que é o meu preferido Então Ai, eu adoro, gente Eu gravei com muito carinho Essa análise Essa opinião Sobre o DVD Que tá completando Agora em 2024 20 anos Então pode rodar Porque eu vou ver junto com vocês Olha lá Oi, meus amores Olha eu aqui para mais um Ler, ver e ouvir E o quadro hoje Tá mais que especial Ó Botei até a roupinha Claro Porque o assunto Que vamos falar hoje Tem tudo a ver Com essa questão Da ombreira Do brilho Do brega Sim Estou falando De banda Calipso na Amazônia O DVD Que agora Em 2024 Em novembro De 2024 Ano que vem Completa 20 anos Da sua gravação Nossa Parece que foi ontem Que a gente viu Lá no sabadaço Do Gilberto Barros Os bastidores do DVD Da gravação Do clipe No Rio Amazonas De repente Em 2024 Tá completando 20 anos Gente E foi através Desse DVD Desse projeto Banda Calipso na Amazônia Que eu Que você E muita gente Acabou conhecendo O trabalho da Joelma E também do Chimbinha Na época Tenho certeza Que o DVD Banda Calipso na Amazônia Marcou muito A infância A adolescência De muita gente Que tá me assistindo hoje Aliás Audaciosa Joelma Voltou lá No mesmo sambódromo Com o mesmo figurino Com a mesma abertura Com o mesmo repertório Do primeiro bloco Quase 20 anos depois Em 2022 E fez história Novamente No sambódromo de Manaus Então bora comentar Sobre esses dois DVDs Vem comigo E tá aqui ó Eu tenho Da primeira tiragem Lá de 2005 Tá E tenho aqui Sei lá A 18ª tiragem Desse DVD Que foi lançado Porque esse foi lançado Na capa preta Tá vendo A capa era preta Tinha um encarte Aqui dentro Até tem ela aqui Com a roupa do carimbó A roupa vermelha Aqui também Enfim Vinha com esse encarte Aqui A primeira tiragem Do Calipso na Amazônia Que é lá De 2004 pra 2005 E nessa tiragem aqui A capa já Essa capa transparente É o DVD original É o DVD original Também No entanto Não tem encarte Enfim É diferente Pra você que é fã De um SEMOS pra cá E resolveu Comprar o material Da banda Calipso Você provavelmente Encontrou esse daqui Pra comprar nas lojas Por aí As lojas populares Gente Esse DVD aqui Foi gravado No dia 14 de novembro De 2004 No sambódromo de Manaus E reuniu um público De mais de 50 mil pessoas Aquilo tava abarrotado De gente E um calor danado Que não tinha mais Por onde sair gente Tava saindo gente Pelo ladrão já E foi um projeto Muito audacioso Pra época Eu acho que Joelma E Ximbinha Eles foram meio que Pioneiros em vários Movimentos assim Tanto que o primeiro DVD deles Que foi o Calipso Em São Paulo Eles nem sabiam Se o filme fazer Em DVD ou VHS Porque eles resolveram Gravar e vender As imagens desse show Em formato físico Mas na época Não sabiam ainda Se ia ser Enfim No DVD Ou na fita VHS Que também era comum Na época Até meados dos anos 2000 E o Calipso na Amazônia Foi a mesma coisa Então eles trouxeram Tudo que tinha de melhor Na questão de estrutura De palco De equipamentos De instrumentos musicais Telões Enfim O repertório As músicas Para esse DVD Que basicamente É todo o repertório Do quarto CD Da banda Calipso Que é esse daqui Intitulado obviamente Como banda Calipso Volume 4 E aqui Realmente tem todas as músicas Ou parte maciça delas Desse DVD Para te esquecer Nenê Primeiro amor Anjo Paquera Fala pra mim Homem perfeito Complicado Complicado coração Que me parece Que entrou Mas depois eles acabaram Tirando da edição Do DVD Imagino Tic Tac Enfim Aí tem outras aqui O Poporri de Carimbó Que está no show Mas ó Por exemplo Maria não está Uma Rosa não está Você também errou Não está Que aliás É uma música lindíssima Que depois Joelma trabalhou muito Com ela Na carreira solo Enfim Então O repertório Desse DVD aqui Foi extraído Desse CD aqui Ok E para que esse espetáculo Aqui acontecesse Da melhor maneira E ficasse perfeito Nas imagens Foram necessários Três casais De bailarinos Doze músicos No palco Três back vocals Além do guitarrista Chimbinha E da vocalista Joelma No total Foi Vinte e três pessoas Só no palco Fora A equipe Trabalhando Porque normalmente A banda Calypso Já tinha uma média De cinquenta pessoas Na equipe Assim Que montava palco E tal Para uma gravação De DVD Essa equipe Dobra São mais de cem Pessoas trabalhando Porque é uma equipe Contratada Terceirizada Para gravar o DVD Quer dizer É realmente Um nível Internacional Assim É um projeto É um evento Faraônico Em questão de Equipe E de equipamentos É muita coisa Não dá nem para mensurar A quantidade de gente Trabalhando Para que esse DVD Pudesse acontecer A abertura do show Apresenta os dançarinos Com trajes indígenas Nas cores laranja E amarelo Dançando ao som da introdução Das músicas Anjo Nenê E pra te esquecer No ritmo de toada Aquela coisa meio Dos índios Dançando Assim Realmente é uma coisa Incrivelmente linda A abertura desse show Ao fim do primeiro bloco A Joelma faz um agradecimento Ao público presente E agradece também Ao apresentador Gilberto Barros Que na época Era considerado O padrinho Da banda Calypso Tudo porque Meio que o leão Gilberto Barros Ele descobriu A banda Calypso Ele foi um dos primeiros Assim Um dos primeiros Apresentadores A dar espaço A dar oportunidade Para a banda Calypso E é verdade Tipo Todo sábado No programa dele Que era um programa No sábado à tarde Na TV Bandeirantes O sabadaço Lá estava a banda Calypso Cantando seus maiores sucessos Depois eles foram Para o programa do Gugu Foram no Serginho Grosma Foram em vários outros programas Mas o primeiro Realmente O primeiro programa Que projetou A banda Calypso Para o Brasil Foi o sabadaço Do leão Por isso Joelma agradece E ainda faz Uma reverência Dizendo O padrinho Da banda Calypso Gilberto Barros O leão Esse DVD Tem 17 faixas Gente Olha A abertura Que é o Calypso na Amazônia Que eu acabei de falar Dos índios Aquela coisa toda Para te esquecer Neném Anjo Primeiro amor Disse adeus Tic tac Dois corações Imagino Lágrimas de sangue Love you Munamur Lambada complicada Que é só um solo Do Chimbinha Enquanto Joelma Troca de roupa Homem perfeito O popo ri de carimbó Que é o canto de carimbó Lua luar E canto de atravessar Fã de verdade Fã de verdade Sabe cantar Essa letra Fala pra mim Brincou comigo E paquera Então são 17 faixas Nesse disco Nesse DVD Gente Realmente É um DVD É uma hora de show Que passa voando Você nem percebe Todas as músicas São boas Nenhuma é pulável Dizer Vou pular essa Que é ruim Todas as faixas Desse álbum Desse DVD São maravilhosas E a Joelma Usa nesse DVD Sete looks diferentes Quer dizer Foram seis trocas De roupas Que são elas Um macacão preto Com detalhes em dourado Na abertura do show Um vestido Grafite Com uma enorme fenda Vestido esse Que se solta depois E dá a ilusão De que ela está nua No palco Um vestido roxo Esvoaçante Um figurino De franjas amarelo Uma roupa típica De carimbó Em tons de azul E palha crua Um figurino verde Fosforescente Com cauda Com detalhes em dourado E um figurino vermelho Que encerra o show Todo de lurex Com detalhes em dourado Também Gente Uma coisa muito curiosa Que na época Desse DVD aqui Não tinha tecnologia Que nós temos hoje Por exemplo Não existia drone Se existia Existia só nos Estados Unidos E ninguém nem sabia No Brasil O drone Só veio existir Para nós aqui Quase que 20 anos depois Então todas as imagens Aéreas desse show Foram feitas Por um helicóptero Sim E na abertura Ainda eles ostentavam Assim O barulho do helicóptero Durante a abertura Porque realmente Era algo Muito rico Muito chique Ter um helicóptero Sobrevoando o show Nesse DVD Foram gravados também A faixa Complicado Coração Do quarto álbum E dançando Calypso Que até nos extras Você consegue ver Só a imagem De dançando Calypso Faixas essas Que não entraram Na edição do DVD Não sei porquê Mas fica aqui registrado Que foram gravadas Naquela noite Mas não entrou no DVD Agora o mais legal De tudo É que esse DVD Traz apenas um clipe Nos extras Que é o clipe da música Imagino Gente É um clipe muito lindo Gravado numa balsa Sobre as águas Do Rio Negro E do Solimões Sabe E ainda a Joelma E o Chimbinha Foram audaciosíssimos Porque que levaram Toda a orquestra Filarmônica De Manaus Pra cima dessa balsa Gravaram o clipe Junto com eles Foi uma coisa Impressionantemente linda E esse clipe Joelma reproduziu Nesse DVD Aqui Quer dizer Ela refez A imagem desse clipe No show Durante o show Ela vai lá no meio Da plateia Com a mesma roupinha Do clipe Desse DVD De 20 anos antes Quer dizer E ela refez Essa música Com a mesma roupinha Do clipe Foi maravilhoso E por falar Nesse DVD aqui O Isso é Calypso Na Amazônia Que a Joelma Fez sozinha Também no sambódromo De Manaus Em 2022 Quer dizer Quase 20 anos Depois Desse daqui Gente Você pode reparar Que a tecnologia O avanço Da tecnologia Não para por aí Comparando as fotos Das duas plateias De 2004 E de 2022 Você vê A quantidade De celulares Que em 2004 Não tinha Gente O Calypso na Amazônia Vendeu cerca De 1 milhão De cópias Obviamente Obviamente Que vendeu Muito mais E recebeu Certificado De diamante Triplo Gente É uma coisa Impressionante Você tem Imagina 1 milhão De unidades Disso aqui Olha aqui Eu tenho duas Pensa 1 milhão É muita coisa Ah E o Banda Calypso na Amazônia Não foi lançado Só em DVD Não Ele foi lançado Também Em CD Gente Era aquele kit Ostentação Que todo fã Queria ter na época Fala a verdade Agora vamos falar do Isso é Calypso na Amazônia Joelma Isso é Calypso na Amazônia Ela foi muito audaciosa Realmente Acho que nem nos nossos sonhos Mais bonitos A gente imaginaria Que ela voltaria Ao mesmo sambódromo Com a mesma roupa O mesmo figurino Da abertura A mesma abertura Dos índios Aquela coisa toda Pra fazer Mais uma vez Um DVD Foi um presente Que ela ganhou Da amiga Betty Dezembro Uma produtora Que deu a ela Esse espetáculo Que diga-se de passagem Assim Ficou Muito mais emocionante Que o primeiro Calypso na Amazônia Dessa vez Ela volta lá Sem o Chimbinha Porque todo mundo sabe Que Joelma e Chiminha Se separaram Em 2015 E ela seguiu Com sua carreira sola Então ela criou Essa turnê Isso é Calypso Tour E que começou Nesse show Aqui Então ela reproduziu O macacão Do primeiro bloco Da Amazônia Fez todo o primeiro bloco As músicas Com os mesmos arranjos Com a mesma abertura Aquela coisa toda Gente E ficou maravilhoso Dessa vez Olha O DVD Ele traz Duas capas Uma capa alternativa O CD1 CD2 E tem também aqui O DVD Né Pra você assistir É um dos DVDs Mais bonitos Que eu acho Da Joelma Com o repertório Muito caprichado Também Aqui tem Abertura Pra Te Esquecer Neném Anjo Primeiro Amor Esperando por Você Que daí Já não é mais Do Calypso Amazônia Já começa um outro repertório Com o Bia do Amor Dudu Príncipe Encantado Dançando Calypso Desfaz as Malas Um São Sem Limite Com a participação Da Dani Ferber Que é filha Da Ludmilla Ferber Amor no Silêncio Com a participação Da Orquestra Filarmônica De Vila Lobos Imagino Deixa eu sonhar Meu Amor Chegou Rei da Festa Um Beijo Seu Disco Voador Coração Vencedor Paracalipso Gigante do Norte E isso é Calypso Que encerra Esse show aqui Ele foi gravado No ano passado Em 2022 No dia 14 de maio E reuniu um público De cerca de 30 mil pessoas No Sambódromo de Manaus Quer dizer 20 mil a menos Do que o Calypso Na Amazônia Lá de 2004 Mas De qualquer forma O espetáculo Estava lindíssimo Estava tudo muito bonito Tudo muito bem produzido As imagens aéreas Não eram mais feitas Por um helicóptero Dessa vez por um drone Dessa vez Joelma Chega também Essada por uma grua Quer dizer É um projeto realmente A chuva de fogos Quer dizer O show pirotécnico Desse espetáculo Isso é Calypso Tour Aqui O Calypso na Amazônia É quase que um réveillon Foi assim Uma coisa realmente Digna de réveillon De Copacabana Então Pra você que é fã Tô aqui chovendo No molhado Agora pra você que não é Vale muito a pena Você assistir Ou ter Qualquer um desses dois aqui O Banda Calypso Na Amazônia Ou Joelma Isso é Calypso Na Amazônia Que você vai ver Ao mesmo tempo que você vê Semelhanças Você vê o avanço Da tecnologia Você vê A evolução da Joelma Como artista Como performer Como cantora E o avanço De tudo Desde a qualidade De imagem Aqui no Calypso No Isso é Calypso Na Amazônia Tem Umas imagens HD Ou seja Coisas maravilhosas Você vê Que não são Não é a mesma qualidade Não é a mesma coisa Lá de 2004 Então Vale a pena Assistir Comparar Fazer comparações Dar opinião Do que você acha mais legal Do que você gosta mais Do que você gosta menos Agora me conte Você gosta Você tem aí O DVD Calypso na Amazônia Você tem aí O DVD Joelma Isso é Calypso na Amazônia Me conta Qual é a sua faixa preferida Eu do Calypso na Amazônia Eu gosto muito Da faixa Homem Perfeito Pra mim assim É uma das minhas preferidas E óbvio A abertura Com Pra Te Esquecer Não posso deixar de fora Porque é uma das minhas Músicas preferidas também Então me conta Qual a faixa Você mais gosta Daqui do Calypso na Amazônia Do Isso é Calypso Também na Amazônia É só Joelma Eu tô aqui ó Com a minha coleção Hoje mostrando pra vocês E relembrando Esse DVD histórico Banda Calypso na Amazônia Que no ano que vem Em 2024 Completa 20 anos Da sua gravação Vocês gostaram? Então é isso Eu volto com vocês Lá do cenário Ai gente Não tem jeito É o meu preferido É os meus figurinos preferidos É as músicas preferidas É o meu DVD preferido Não tem jeito Vocês gostaram? Me contem aqui Se vocês se identificam Com esse DVD Qual é a faixa preferida De vocês A minha é pra te esquecer E o Homem Perfeito Amo Amo, amo, amo Olha, na semana que vem Eu volto Estamos aí Organizando Planejando Após a minha volta De São Paulo Que esse programa É gravado Após a minha volta De São Paulo Uma semana De programação Pra vocês Pra fechar o ano Com chave de ouro Com várias coisinhas gostosas Até um especial De Natal Dando dica De decoração Dica de comida Gostosa pro Natal Então Na minha volta De São Paulo Que esse programa É gravado Eu estarei aqui Com vocês Com mais Rodrigo Show Vai querer perder Mas eu duvido E olha A mensagem que eu quero Deixar pra vocês Hoje É o seguinte Aquele que caminha Com o coração aberto Encontra caminhos Que nem estavam no mapa Hein? Fica a dica Um beijo pra vocês Fiquem com Deus E até semana que vem Com mais um Rodrigo Show Tchau Próxima estação Next Station Anhangabaú Próxima estação Próxima estação Próxima το Próxima estação Próxima estação Próxima estação Próxima estação